Olá sejam todos bem-vindos este é o canal Lenara Artes compartilhando com vocês amor em forma de artesanatos para esse faça você mesmo estou usando garrafas de azeite e de suco de uva que mandei cortar na vidraçaria no tamanho que eu queria para as tampas estou usando tábua de carne de bambu de 1 cm de espessura para ser mais fácil de serrar risquei na tábua a circunferência dos vidros usei uma régua como guia e o serrote para marcar o lugar do corte você pode usar uma madeira como guia no lugar da régua depois que marquei usei uma serrinha de arco para serrar e segui fazendo todos os cortes que marquei depois de serrar todos os quadrados marcados serrei também as pontas e em seguida lixei com lixa fina para madeira curvando a lixa para os cantos ficarem arredondados serrei pedaços pequenos da tábua para colar com cola branca na tampa e assim poder encaixar a tampa no vidro nas tampas maiores é necessário fazer mais cortes nos cantos até contornar todo o risco do formato do vidro e também deve lixar as pontas com a lixa curvada para essas tampas estou usando EVA de 5 milímetros e pressiono o vidro de suco sobre o EVA para marcar e poder cortar a circunferência no tamanho exato usei duas tábuas de carne para fazer todas essas peças depois que cortei uso cola de silicone para colar o EVA na tampa e deixo secar passei na tampa duas demãos de verniz geral transparente para impermeabilizar a peça você pode fazer o mesmo em todas as outras peças de madeira se você cortar o EVA bem rente ele vai dar pressão na tampa para a saboneteira mandei cortar o fundo da garrafa de suco e fiz uma base com a mesma madeira e coloquei pedras brancas usadas em aquários e vasos de plantas as outras partes das garrafas fiz um vaso ou porta velas no vídeo anterior vou deixar o link delas na descrição do vídeo para o porta escovas também usei as pedras no fundo do vidro e se você desejar saber onde comprei essas escovas de bambu me fala aqui nos comentários eu fiz também uma base de madeira para colocar os potes de cotonetes algodão e fio dental você pode usar os vidros também como vasos ou castiçais vou deixar o link na descrição do vídeo de como fazer tampa redonda também com serrote manual simplesmente apaixonada por essas peças de reciclagem de vidros me fala aqui nos comentários o que você achou e se você gostou compartilha com seus amigos e se inscreva no canal e acione o sininho para ser avisado nas próximas postagens vou deixar no final links de mais vídeos com reciclagem de vidros um forte abraço e até o próximo vídeo e aí 1 o e e o e Legenda por Sônia Ruberti